Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gil é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer online do jogo Overwatch. Hoje jogando com a May, e olha só, a arminha da May que bonitinha, meio rosa, meio pink, meio lilás, eu não entendo muito de tons de rosa, mas a arma tá muito legal. Olha o Jank Rot, tá muito legal também o traje dele, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o traje da May. Esse traje leva o nome de Urso, não sei porquê. Esse traje chama Urso. Eu ganhei esse traje aqui no jogo, de vez em quando aqui, Overwatch lança uma espécie de desafio. Você tem uma semana, por exemplo, pra você ganhar três sequências de três aí. Então se você conseguir três vitórias, você ganha, por exemplo, uma voz, um áudio. Se você conseguir mais três vitórias, você ganha, sei lá, um spray. E se você conseguir mais três vitórias, totalizando nove vitórias, você ganha um traje novo. Isso já aconteceu várias vezes aqui em Overwatch. Então o cara que tá jogando aí direto Overwatch, ele tá ganhando trajes novos sempre. Lembrando que você também ganha os trajes aí nas caixinhas. Quando você sobe de nível, você ganha uma caixa. Tem vários desafios aí também pra você ganhar caixas. Eu já ganhei aí mais de uma centena de caixas. Mais, fácil. Já ganhei na casa de centenas de caixas aqui neste jogo. Caramba, meu, o bicho tá pegando aqui. Então pega pra acabar aqui. Absurdo. Então nós estamos aqui no modo de jogo, onde nós temos que defender duas áreas. A área A e a área B. Então vocês estão vendo lá em cima o tempo. Então estamos ali por volta dos três minutos. Se a gente conseguir segurar essa área A por três minutos, dois minutos e cinquenta e quatro agora, a gente ganha. Se eles conseguirem dominar essa área A, aí nós vamos ter que proteger a área B. E eles vão ter outro tempo aí pra conseguir dominar a área B. Olha, lazarenta, vem cá, diva, miserável. Tá sem o seu meca, né? Sem o seu meca, você não é grande coisa, não. Pior que é. Eita, nós! O que que aconteceu? O bicho pulou em cima de mim e ele, nossa senhora, nem vi da onde que o lazarento veio. Eu falo que a diva não é muita coisa sem o meca. Claro, é muito mais fácil você matar ela porque ela resiste muito menos dano sem o meca. Só que a arma dela, eu acho que é até melhor essa arma, essa pistolinha dela aí, eu acho que é até melhor do que a arma do meca. Então se ela te acertar alguns tiros aí é fácil você ir pro saco, então você consegue matar a diva mais facilmente quando ela tá fora do meca, só que eu acho que ela consegue matar você mais facilmente também. Então você tem que ficar muito esperto, sem falar que ela fica ágil pra caramba. Quero ver alguém passar por aqui, malandragem. Tem que segurar os caras, eu gosto de usar essa parede de gelo porque força às vezes o cara tentar encostar nela e aí ele se aproxima de mim. Porque ele encosta na parede, eu encosto na parede também, aí eu... Olha, não sou só eu que tem a mei não, eles também tem, tem mei aqui, tem mei lá, mei pra todo lado, mei com mei dá um, né? Nossa, que piada matemática horrível! Só pra galera que curte exatas aí. Que horrível essa piada. Mas beleza, a gente tem que segurar os caras aqui, é mais difícil segurar eles aqui no A do que segurar no B. Segurar no B, na minha opinião, é mais fácil, até porque a gente fica mais próximo do nosso respawn. Caramba! Mas tem todo mundo aqui, a Viúva Negra, a Lazarenta, jogaram uma dinamite ali. Não fique esperto pra ver se você não pega fogo. Overwatch é um jogo que eu gosto muito, um jogo muito bem feito. Um jogo que ensina aí pra muitas empresas como é que faz o multiplayer, né? Claro, hoje também tem a moda do Battle Royale. Eu, pra falar a verdade, eu não gosto tanto assim. Eu gosto de Battle Royale, mas eu prefiro o jogo assim, né? No estilo de Overwatch. E sem cartinha, sem firulinha, de o cara ficar aumentando o nível com isso, com aquilo. Então você já tem tudo disponível pra você. E não tem frescura pra você entrar no jogo. E o pessoal lança coisa nova o tempo todo. Então cenário novo, personagens novos. Veja o número de personagens, de heróis aqui, quando o jogo foi lançado. E o número de heróis agora. Bora, então volta e meia, tem aí um cenário novo, um personagem novo. Nossa senhora! Tem alguém forte aqui que me deu um pancadão ali, que se eu não fico esperto. Ah! Quer dar outro saltão aqui? Olha, me atordoou a miserável. Vem cá. Nossa, que tirão bonito, hein? Ah, garoto. A meia aqui, ela tem essa arma que é bem interessante. Porque a arma, ela é boa. Eita nóis! Fui pro saco. Nossa senhora, o tempo tá acabando, gente. O tempo acabou. Segura aí, caramba. Pior que eu morro. Parece que eu morro. Os caras deixam entrar lá e dominar a bagaça, né? Quando eu tô lá, a gente tá segurando de boa. Eles tão na prorrogação, mas acho que vai dar pra segurar. Porque eles têm que pegar a primeira área. Que eu acho que eles pegaram ali. Eles têm que pegar a segunda área e a terceira área. Então, a zona A ali é dividida ali em três áreas. Que eles precisam subir ali. Olha ali, em volta do A, ali em cima. Ai, meu Deus do céu. Que eles têm que pegar ali um terço, dois terços e três terços. Deixa eu voltar rapidamente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Cadê meu time, gente? Parece... Nossa, morreu todo... Nossa, fiquei só. Morreu todo mundo. Ai, agora me lasquei. Morreu todo mundo. Já tomei um tiro aqui. Agora pra segurar... Nossa senhora. Nossa, já fui atordoado. Consegui me segurar mais um pouquinho. Vamos ver se eu mato pelo menos esse cara pra dar tempo do meu time chegar. Nossa, mas os caras... Aê, congelei, garoto. Ah, não dá. Todo mundo contra eu também. Fica difícil. Olha, domina... Nossa, que vacilo, gente. Ficar de um segundo. Faltava nada. Bom, eles ganham mais três minutos aí pra dominar o objetivo B. O objetivo B é mais difícil. Por que que é mais difícil? Porque agora a gente tá perto do respawn. Então agora a gente morre e já nasce aqui. Bem pertinho. Fica mais difícil pra eles. Mas não pode vacilar. Isso acontece muito. A gente tá dominando um jogo, por exemplo, igual a gente tava. A gente tava indo de boa. Tava indo dominando. Parecer que a gente ia segurar aí no objetivo A mesmo. O pessoal começa a relaxar. Aí começa a avançar demais. Começa a querer fazer graça. E é aí que a gente se estrepa. Vamos ver se o pessoal aprendeu aí a lição. E não façam a mesma besteira aqui de novo. Tô ficando aqui porque eu tô perto aqui dessa maletinha de vida. Qualquer... Nossa senhora, tem dois aqui pra eu matar. Uma ali parece que foi pro saco. Olha, miserável. Na minha frente. Recuperei a vida. Congelei. Agora eu pego ela. Ah, ela tem mais uma congeladinha. Aí me lasquei agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, tentei acertar no tiro mais potente. Não deu muito certo não. Que raiva. Ela tinha mais uma congelada ali. Bom, eu já tinha tomado o dano da primeira. Acabei me lascando aí, né? Dois contra um fica complicado. Vamos lá de novo. Vamos tentar mais uma vez. Segurar os caras. Minha vontade se concretiza. Muraia de gelo saindo. Ninguém se esconde da minha senha. Faz alguma coisa. Muraia de gelo saindo. Faltam 60 segundos. Bom, mas tá difícil o negócio aqui. Ai, caramba. Apertei o botão errado. E você já deixou o seu like no vídeo? Não esqueça. Deixa o seu like. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil. E ativa o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos. Eu tava falando pra vocês que eu gosto da May. Que a May, ela tem uma arma. Essa arma é muito boa. De curto alcance e de longo alcance. Então, ela é muito boa nessas duas situações. Tanto de curto alcance como de longo. Ah, filho. Eu quero ver você refletir meu gelo. Você que gosta de refletir as coisas? Eu não sei. Porque esse cara, ele reflete tudo. Até o especial do Bastion. Esse Lazarento do Genja aí, ele reflete. O gelo, eu acho que não dá, né? Nunca testei pra ver se ele consegue usar a reflexão do gelo. Foi, poxa. Caramba. Matei e morri. Mas tudo bem. Deu uma ajudada legal no time. Não é possível. Que no finalzinho, a gente vai perder de novo, gente. Vamos segurar essa bagaça aí. Pelo amor de Deus. Da outra vez, eu morri. Morreu todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Vamos defender. Ai, Jesus. Acabou o tempo. E aí? Conseguimos. Vitória. E a malandragem. Caraca. Foi intenso o negócio, hein? Perdemos a primeira área no finalzinho. Falei, pô. Vamos perder a segunda área no finalzinho. Vamos perder o jogo. Olha que bonita que tá essa moira. Gostei desse traje, hein? Ficou elegantona ali. Da lua. Olha aí a jogada da partida. Matou um. Assistência e tal. Deixa eu ver. Eliminou outro. Assistência. Oh, foi legal. Bacana. Gostei. Boa personagem essa aí. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí. E não esqueça de compartilhar o vídeo pra apoiar o trabalho do canal. E deixe o seu comentário que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Fui.